Um sentimento, um abraço, um beijo, enfim Tudo o que eu sinto e o que há em mim Por dentro e por fora e o que eu vou vestir Tem que ser forte, tem que ser que nó tem jeans Tem que ser forte, tem que ser que nó tem jeans Tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte